Mais oportunidades! As possibilidades são cada vez maiores em Riachão do Jacuípe. E vamos fazer muito mais, através do crescimento, para dar mais dignidade à nossa gente. Tem novos equipamentos para saúde e segurança, com ambulância e viatura, além de novo micro-ônibus para atendimento da Policlínica. Tem mais ação no núcleo de educação permanente, levando aprendizado para os profissionais da área da educação. A gestão Cidade Mãe realiza o primeiro fórum comunitário do selo Unicef. Cadastro Florestal de Imóveis Rurais, com mais recursos financeiros circulando no município. A gente trabalha para ver a cidade crescer e, em 2018, a gente acelerou o desenvolvimento. Convênio de quase 2 milhões de reais para pavimentar a Rua Barreiros, Chapada, Bela Vista e Barra. Workshop Bem-vindo ao São João, para melhorar o atendimento do comércio local. Formação de gestão do Conselho Municipal de Assistência Social. Promoveu o programa Cidade Empreendedora e transformou o comércio local em um ambiente favorável para novos negócios. Riachão tem pressa, é preciso fazer já o que não foi feito nos últimos 30 anos. Com mais oportunidades de trabalho para os jacuipenses, Riachão avança. Aulas de ensino de pintura e costura com o Arte Riachão e Instituto Mauá. Mais possibilidades para pequenos empresários e empreendedores de Riachão, com a inauguração da Sala do Empreendedor Sebrae e Sala do Ponto de Apoio do Banco do Nordeste. É a Prefeitura de Riachão trazendo mais oportunidades. Prefeitura de Riachão do Jacuípe, Cidade Mãe. Teu nome carrega na história a força desse grande rio. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br.